Casa de madeira, é gastando a galera, é, doendo aí, ó, telefonando aí, com a camisa doida dele, longe, olha só que casa doida, olha que casa doida, ó, eu vou levar esse daí, Xuxu, olha o tamanho do pouco, pouco muito grande, mostro, mostro, olha só, tem alto os pés de cor, tempão irado, na barreira em Nova Almeida, bonitão, aí, vou lá no coroa, o coroa tá dando uma geral, olha o jardim, que bonitinho, o coroa tá dando uma geral, lá no coroa, aú, 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 gastando, é, aí, coroa, manda um alô, aí, aí, coroa, tá parado, tá parado, do dia a dia, né, é, aí, ó, tá saturando, é muito barato, Essa parada, ó. Uuuuh, aaaah. É, essa parada. Vai jogar o som na mão de coroa, né? É, pode crer. Essa parada. Olha o quintal som que bonito. Aqui subindo a escada, gastando. Agora eu vou mostrar pra vocês as barreiras e as falésias. De novo ao mês. Olha só, dá uma olhada pra cá. Tive bonito. Aí em cima o restaurante. A casa de espelho. Lá. Agora eu vou mostrar praia, mano. Gastando a praia. Falésias. A ponta lá embaixo. A ponta lá embaixo. Nova Almeida e Praia Grande. Nova Almeida e Praia Grande. Nós vamos bem de praia grande. Vamos agastando aqui na casa do turma. Uma redezinha pra dar uma agastada. A praia. A praia. Olha o barulho do mar. As valinhas. As valinhas. As valinhas. As paradas. Aqui é um lugar muito curioso. O alá. As falés. Nova Almeida. Aqui é coisa mais bonita. As falésias. As falésias.